Olá, eu sou o professor Guilherme de História e agora vamos tratar da administração portuguesa nas áreas de mineração do Brasil colonial. Bom, devido a essa riqueza maior que era o ouro, as atenções da coroa portuguesa também foram bem maiores sobre essa atividade econômica, com um rigor fiscal bem mais intenso na cobrança dos impostos e na fiscalização dos habitantes naquela região. Para isso, a coroa portuguesa teve a preocupação de criar um órgão administrativo específico para a área de mineração. A área de Minas Gerais foi isolada e toda aquela região deixou de ser uma capitania administrada por um donatário, por um particular e passou a ser de administração direta da coroa através da Intendência das Minas. Portanto, a Intendência das Minas é o órgão da coroa portuguesa responsável pela administração e controle da região de mineração. Bom, mas na prática isso quer dizer o quê? O que fazia a Intendência das Minas? Basicamente, duas funções. A primeira delas, a distribuição das datas. Datas é o local onde cada minerador ia promover a sua extração de ouro. O minerador não poderia chegar em qualquer local e extrair o ouro ao seu bel prazer. Quando o ouro era encontrado, o descobridor era obrigado a informar a Intendência das Minas, que enviava um funcionário, fazia a divisão dos lotes e distribuía para os interessados de acordo com o número de escravos que cada um possuísse. Portanto, era necessário um número mínimo de escravos para que você pudesse se candidatar para receber uma data. Caso você tivesse poucos escravos ou nenhum escravo, a sua única opção era ir trabalhar no garimpo na beira dos rios, fazendo a faíscação, mas não teria um local, uma mina, um local específico com a certeza de que ali havia ouro. Outra função da Intendência das Minas era cobrar os impostos. E ao longo de mais de um século de mineração, foram vários impostos. Teve um imposto chamado por bateia, teve um outro chamado de finta, teve um outro chamado de captação, que era um imposto pago por cada escravo que você possuísse, mas o imposto que predominou durante o século da mineração, o mais famoso, que mais tempo esteve em vigor, foi o famoso quinto. A quinta parte, ou seja, 20% do ouro que era extraído ia para as mãos da coroa. Esse imposto era cobrado através das casas de fundição. Então, todo o ouro encontrado, para que ele saísse da região de Minas Gerais, obrigatoriamente ele tinha que passar pelas casas de fundição, para que ele fosse transformado em barra, com o selo da coroa portuguesa, data, peso. Isso legalizava o ouro e legalizava o seu trânsito, seu livre trânsito. Caso você tentasse sair da região das minas com ouro no Estado Bruto, isso era ilegal e você sofreria as penas da lei. Era contrabando, isso existia com várias estratégias, mas a coroa tentava, de todas as formas, evitar que isso acontecesse. Bom, além do quinto, foi instituído ao longo do século XVIII um modelo de cobrança de imposto chamado de derrama, que gerou muitos conflitos e revolta, porque no momento de decadência da mineração, no final do século XVIII, a coroa aumentou o seu rigor fiscal sobre a cobrança dos impostos, estabelecendo um mínimo de 100 arrobas de ouro por ano, como um mínimo que ela aceitaria em arrecadação de impostos. Isso corresponde a mais ou menos uma tonelada e meia de ouro. Era o mínimo que a coroa aceitava em arrecadação de impostos. Se esse valor de 100 arrobas não era atingido, então a coroa poderia decretar a derrama, que era uma cobrança violenta de impostos. O exército português iria invadir as propriedades e confiscar os bens até que esse mínimo fosse atingido. Isso foi uma das causas do movimento chamado Inconfidência Mineira, que começou a questionar o domínio da metrópole sobre a colônia e lutou pela independência do Brasil. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Muito bem, boa sorte a todos e até a próxima. Inconfidência Mineira